Olá! E aí, cê e aí, cê, e aí? Cê e aí, cê, e aí Cê, cê, cê e aí E aí, cê, 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 cê E aí, cê, cê, cê Telepê-lá-la My shit ain't really, she reala I'm on a mic, it's a dollar Welcome to the cook on me, Ken Bo I'm on a Bearship I'm on a falar shit I wear Bela sure Now I miss my lips Telepê-lá-la My shit ain't really, she reala I'm on a mic, it's a dollar agora chegou a hora de arrumar as coisas da favela oi 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.